Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje a gente vai começar a discutir o controle da pressão arterial. A gente já discutiu vários fatores que determinam a pressão arterial e hoje a gente vai ver como é que o nosso sistema começa a controlar essa pressão. Então a gente vai ver aspectos básicos do controle da pressão arterial e nos vídeos futuros a gente vai ver os mecanismos pelos quais o corpo controla a pressão arterial. Então vocês já sabem como funciona, vou pedir para vocês deixarem aquele like se gostarem do vídeo, não se esqueçam de comentar deixando as dúvidas e também compartilhem esse vídeo com aqueles coleguinhas que estão passando o trabalho. Certo? Então sem mais embromação, bora para o vídeo! Bom, galerinha! Então vamos discutir um pouquinho sobre o controle da pressão arterial. A gente já falou bastante sobre o que determina essa pressão, as relações de fluxo, o movimento de massa ao longo do nosso sistema cardiovascular. E agora a gente vai falar como é que o nosso corpo faz para manter essa pressão arterial dentro de um nível adequado para o funcionamento do organismo. Então a gente, recapitulando aqui alguns conceitos básicos, o que é a pressão arterial, o que vai ser essa... a PA, o que ela é. Quando a gente fala em pressão, a gente está falando em força sobre área. Essa é a definição física de pressão. Mas quando a gente fala no sistema cardiovascular, a gente está falando nas diferenças de pressão ao longo desse sistema como uma força motriz para garantir o movimento do sangue. Então ela é a força motriz, no sentido motriz de movimento. É graças às diferenças de pressão que eu consigo fazer o sangue fluir através do sistema cardiovascular. E eu preciso mexer em vários fatores para garantir que sempre exista essa diferença e eu sempre esteja perfundindo, principalmente sistema nervoso, e sistema cardiovascular. A gente vai ver que esses dois pontos são extremamente importantes para controle da pressão arterial. O que define essa pressão arterial, então? Nós temos dois componentes que definem a pressão arterial, que é o débito cardíaco e a resistência periférica total. Já falamos desses dois em vídeos anteriores. Débito cardíaco está relacionado com o volume de sangue que o coração ejeta por minuto e a resistência periférica total está relacionada com a força que se opõe ao fluxo de sangue dentro do sistema cardiovascular. Então esses vão ser os dois fatores. Quando eu quiser controlar a pressão arterial, eu vou controlar esses dois fatores. Um terceiro fator, mas que vai estar diretamente relacionado com esses dois, mas é interessante a gente saber, é o volume de sangue na vasculatura. E eu chamo isso de volemia. Então eu posso também, principalmente a longo prazo, eu vou alterar essa volemia. Mas essa volemia vai ter impactos diretos no débito cardíaco. Então ela está inserida, até certo ponto, dentro do conceito de débito cardíaco. Mas é interessante a gente conhecer esse nome, porque depois quando a gente falar de regulação, ele vai voltar. Um ponto importante é que o nosso corpo, a gente viu em vídeos anteriores, ele tenta manter uma pressão média. Então ele tenta manter um nível médio de pressão ao longo do tempo. E aí entra um conceito importante que a gente não discutiu nos vídeos anteriores, mas eu vou trazer aqui para a gente conhecer, que é o conceito de pressão arterial média. Que a gente chama de PAM. Como é que a gente chega nessa pressão arterial média? A gente vai fazer um cálculozinho simples, considerando que o nosso corpo passa em torno de 2 terços do ciclo cardíaco em diástole. Então a pressão diastólica tem que ter um peso maior. E a gente passa só um terço em sístole. Então a pressão diastólica acaba influenciando bem mais a pressão arterial média do que a pressão sistólica. Como é que a gente vai chegar na pressão arterial média? A formulazinha é a seguinte. Pressão arterial média vai ser a pressão diastólica, representada aqui por PD. depois eu coloco aqui embaixo os significados. Mais um terço da pressão de pulso. Diastólica e aqui pressão de pulso. Vocês lembram o que é a pressão de pulso dos vídeos anteriores? Pressão de pulso é pressão sistólica menos pressão diastólica. Aí a diferença entre as duas, né? Então se eu estou com 120 por 80, minha pressão de pulso é 40 milímetros de mercúrio. Então vamos fazer um exemplo aqui. Joãozinho foi no posto e viu que sua pressão estava 120 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica e 80 milímetros de mercúrio a sua pressão diastólica, né? Limítrofe para a pressão arterial desejável. Como é que eu vou chegar na pan desse cara? Eu vou pegar a pressão diastólica, então 80 milímetros de mercúrio, mais um terço da pressão de pulso. Como é que eu chego na pressão de pulso? Pressão sistólica menos diastólica. Então, 120 milímetros de mercúrio menos 80 milímetros de mercúrio. Então eu vou ter que a minha pressão arterial média, mas não, peraí, né? Alguém notou o erro? Coloca aí nos comentários. O que faltou aqui, né? Um terço. É um terço da pressão de pulso. Não é a pressão de pulso. Então agora sim, agora certinho. Então vai ser 80 milímetros de mercúrio, mais um terço de 40, que é a diferença de 120 menos 80. Que isso equivale a eu pegar 40 e dividir por 3, né? É um terço. Então a pressão arterial média vai ser igual a 80, 800 não. Está explodindo o Joãozinho. Mais 40 dividido por 3. 40 dividido por 3 dá aproximadamente 13. Dá 13,363. Mas vamos usar 13, tá? Então a pan do Joãozinho é os 80 milímetros de mercúrio, mais 13 milímetros de mercúrio. Então a pan do Joãozinho vai ser 93 milímetros de mercúrio. E é assim que eu calculo a pressão arterial média. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente pode trabalhar mais exercícios em um vídeo se vocês tiverem interesse. Bom, como é que eu faço, então, o controle? O que eu tenho que mexer quando eu vou mexer com a pressão arterial e fazer controle de pressão arterial? Aqui. Controle da PA. No que eu mexo? O que eu vou fuçar quando eu vou controlar a pressão arterial? No que o meu corpo age? Então, assim, para influenciar o débito cardíaco, que é um dos determinantes da pressão arterial, eu posso mexer, por exemplo, na capacitância venosa. O que quer dizer? Capacitância venosa é a capacidade das veias de guardar sangue. Se eu faço constrição nessa veia, ela guarda menos sangue, eu aumento o retorno venoso, que é o meu próximo item. O que é o retorno venoso? Retorno venoso é o quanto de sangue está voltando para o coração. Quanto mais sangue, se vocês lembrarem das aulas anteriores, quanto mais sangue volta para o coração, mais ele ejeta. Quanto mais ele ejeta, maior o débito cardíaco. Então, eu mexo no débito cardíaco, principalmente mexendo nesses dois caras, capacitância venosa e retorno venoso, mas que eles estão intimamente conectados. E aí, para eu mexer na resistência periférica total, eu mexo na constrição das arteríolas, em especial aquelas meta-arteríolas que são as arteríolas que estão no final das arteríolas, o último trecho das arteríolas, então antes de chegar no leito capilar. Então, eu mexo ali e com isso eu posso aumentar ou diminuir a resistência periférica total. E a longo prazo, eu vou mexer em volume. Ah, se eu tenho uma queda de pressão a longo prazo, e essa queda de pressão se mantém, o coração e a vasculatura vai ficar mantendo isso com um certo esforço. Então, eu aumento o débito cardíaco, aumento a resistência venosa, mas o rim vai sentir que o volume não está adequado, e aí eu vou desencadear a sede, vários processos que a gente vai discutir no futuro, e aí eu começo a mexer em volume, ingesta de volume, retenção de sódio para manter o volume no corpo, e com isso eu mantenho o volume, eu aumento o volume e retorno à pressão arterial. Mesma coisa se eu tiver pressão arterial elevada por um longo prazo. Inicialmente, o sistema nervoso tenta manter, mas eu vou aumentar a excreção de sódio e água na urina para baixar o volume e controlar isso a longo prazo. Então, longo prazo, eu mexo em volume. Beleza? E quem controla tudo isso é um centro de controle cardiovascular que vai estar lá no bulbo, mas a gente vai falar isso já agora no próximo vídeo, quando a gente entrar no controle neural da pressão, que é o controle a curto prazo. Então, existem dois mecanismos básicos de controle da pressão. Deixa eu só botar esse último dado. Vou ter que apagar aqui. Então, existem duas formas de controle da pressão. Curto prazo. Mecanismos. Só para a gente encerrar esse vídeo introdutório. Curto prazo, que são os ajustes rápidos e são neurais, são feitos pelo sistema nervoso autônomo. E longo prazo, que aí são principalmente hormonais. controlados pelo sistema endócrino. A gente vai ter vídeos agora explicando os dois e a diferença deles e os sistemas envolvidos. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. E não se esqueçam, né? Deixa aquele comentário com as dúvidas, dá aquele like e manda também o videozinho para aquele colega que está em necessidade. E se ainda não se inscreveu no canal, deixa aquela inscrição bacana ali. Certo? Então, como sempre, ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto